Oi, oi gente, tudo bem? Estou passando aqui para desejar a vocês um feliz dia das mães, como foi o dia de vocês, o meu foi uma maravilha, passei com minha neta, só faltou uma neta, mas passei com o filho e a filha, fiz um almoço, almoçamos todo mundo junto, foi uma grande felicidade hoje para mim, fazendo este almoço para meus filhos e a minha neta Beatriz, comi hoje um fígado bem temperado, foi o almoço hoje do dia das mães, foi o fígado. E vocês, como foi o dia de vocês? Faça aí o comentário, como foi vocês hoje nesse dia tão especial, maravilhoso, que é o dia das mães. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês se inscrevam, coloquem o seu joinha, façam seu comentário, só passei mesmo para dar um alô e desejar um feliz dia das mães. Edna Produtos. Diga aí se vocês receberam muito presente, eu estou feliz porque recebi um presente da minha neta Beatriz, uma balança, fiquei tão alegre porque agora eu vou poder pesar os meus sabões, meus sabonetes, né? Aí fiquei muito feliz, aqui que ela me deu uma balança linda, eu amei, porque é bom quando a gente vai fazer o sabão, pesar, pesar o sabonete. Aí eu fiquei feliz, fiquei muito feliz em receber esta balança. aqui recebi do meu filho, ele mora em Salvador, uma caixa de sabonete da Jequiti. Ó, eu amo esses sabonetes, adoro. Quem é que não gosta de sabonete? Não é à toa que Edna Produtos faz sabonete. E aí hoje ganhei um da Jequiti. Então, esses foram meus presentes que eu recebi hoje, nesse dia tão maravilhoso, que é o dia das mães. Aí se vocês também receberam muitos presentes, faz um comentário, que eu vou ficar muito feliz com o comentário de vocês. Como foi esse dia para vocês, porque o meu foi ótimo, apesar que aqui está chovendo muito. Estou aqui, mas estou com frio, já querendo deitar. Mas aí me lembrei, eu disse, não, eu tenho que mandar um alô para o meu povo, para os meus escritos, meus seguidores, que eu amo demais. Então, é um pequeno vídeo só para eu desejar a vocês esse dia maravilhoso, especial, que é o nosso dia, Dia das Mães. E terça-feira estamos aí com vídeo novo, trazendo para vocês, novidade. Bye!